Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu pretendo fazer assim, a cada dois meses, a cada um mês Hoje eu vim mostrar pra vocês os meus cremes favoritos no momento Nesse mês de maio que acabou de passar, foram os cremes que eu mais usei Alguns estão um pouquinho cheios, porque eu uso menos, mas mesmo assim eu gosto muito E outros já estão quase acabando, como eu vou mostrar pra vocês Vocês curtiram esse cenário, gente? Eu acho que eu curti um pouquinho Tô tentando fazer um cenário diferente, uma coisa nova aqui Então é por isso que eu tô nesse cenário de hoje, tá bom? Comenta aí embaixo se você curtiu, se você não curtiu também, comenta aí embaixo Fala o que vocês preferem, que eu tento tá dando uma adaptada aqui no meu quarto, tá bom? Bom, então vamos começar Vou começar com esse aqui, que tava louco, que tava escondidinho aqui Vocês estavam vendo todos os dias que ele tava escondido Esse aqui, gente, é o Cajo Suaves, ele é da Beleza Natural Eu tinha outro desse aqui, que era da Beleza Natural também Não funcionou no meu cabelo Ele me deixou com muito frizz Eu vou tentar achar a foto pra mostrar pra vocês Ele me deixou com muito frizz Então eu dei pra uma amiga minha, né? Já que eu não vou usar, pra que que eu vou guardar produto, né? Sendo que eu não vou usar Então eu dei pra uma amiga minha testar E até hoje eu não sei se deu certo no cabelo dela Eu vou perguntar e aí eu conto pra vocês lá no meu stories do Instagram Se você não me segue, você tá perdendo muita coisa Eu mostro muito produto lá Então se você não me segue, corre lá pra me seguir Porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender Bom, então esse Cajo Suaves é o creme Aliás que eu estou hoje Hoje eu fiz uma finalização, eu lavei o cabelo hoje Eu fiz uma finalização pra me dar um pouco mais de volume Porque eu queria gravar vídeo e queria o meu cabelo um pouco mais volumoso Então eu usei ele, eu gosto muito dele Ele deixa esse aspecto brilhoso, bem hidratado Eu gosto muito dos produtos da Beleza Natural Eu já usei o shampoo, já usei a máscara, eu gosto muito Bom, gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho da consistência Ó, ele é um pouco verdinho Tá vendo? A consistência dele não é teia, ó Ele não faz uma teia assim O cheirinho dele é bem agradável, bem gostosinho Eu gosto muito, muito dele Só que ele também não deixa uma hiper mega definição Como os outros cremes que eu vou mostrar aqui deixam Mas ele é ótimo, eu sempre uso ele quando eu quero volume E eu sempre consigo Tudo depende também da forma que você finalizar seu cabelo Se você finalizar com ele com dedo liso, com fitagem Provavelmente seu cabelo vai ficar bem mais definido Então eu adoro esse creme Bom, gente, o próximo creme Ele deixa meu cabelo definido em todas as finalizações que eu falo Eu já fiz finalização com ele dentro do box do banheiro Eu já fiz quase seco, muito molhado Eu já fiz de todos os jeitos O meu jeito preferido é muito molhado Por ele ser um creme muito consistente Que é o creme de pentear da Salon Line Ele é creme de pentear, definição máxima Ele é 100% liberado, além de ser vegano Ele promete definição máxima dos cachos Brilho intenso, desembaraço total e controle de frizz E ele promete tudo isso O desembaraço eu acho muito ok E só que eu não me dou tão bem assim com creme muito grosso Então eu tenho que me adaptar da forma que é o creme Então eu vou pegar um pouquinho aqui Olha isso, gente Esse creme parece uma hipogloss Ó, gente, ele é assim Tá vendo? Parece uma pomada mesmo, ó Parece que eu tô passando uma pomada no meu cabelo E o que que acontece? Como ele tem um pouco desse aspecto pomada nele É muito difícil você passar com o cabelo quase seco, tá? Então eu uso ele sempre bem molhado Porque ele fica esse aspecto, sabe? Muito difícil de passar e eu não curto Algumas partes pegam, algumas não pegam Então eu não curto Mas ele vale muito, muito a pena Ele definiu muito meu cabelo Se vocês... Ele é um creme muito comum Então se vocês já usaram Me conta aí embaixo o que vocês acharam O próximo que ganhou meu coração Foi o Soul Power Eu já usei vários cremes da Soul Power Eu também gosto de outros Se vocês quiserem eu posso trazer aqui no canal Os meus cremes favoritos do Soul Power Mas esse aqui, gente, foi o meu queridinho de todos Por quê? Porque o creme da Soul Power A gente sabe que tem uma dificuldade de sair Porque ele é muito grossão Ele não é nada grosso Ele é bem de boassa, olha Não é nada grosso Quem usa Soul Power sabe a dificuldade Pra tirar o creme daqui de dentro E esse creme é super de boa Olha isso Vendo assim ele um pouquinho mais aguadinho, né? Nem parece que vai dar tanta definição E ele dá uma super definição Esse aqui é pra cabelos 4BC e mais Não tem problema você testar creme Que não é da sua curvatura, tá? Isso não tem nada a ver Você pode testar E ele se deu super bem no meu cabelo E o meu cabelo é um 2C3A Então se deu super bem no meu cabelo Então ele veio pra falar assim Gata, você pode usar Que não é da sua curvatura que dá certo Gente, eu não tenho o que falar desse creme Sério, ele é maravilhoso Eu não tô usando ele tanto Porque eu tô com dó de acabar Às vezes é um pouquinho mais caro o Soul Power Mas vale muito a pena Eu adoro esse creme Gente, o próximo creme é assim De chorar de felicidade com preço Que é o Dona Scala Esse creme custou 10 reais Esse pote de 1kg Mas tem lugares que vendem por 5, 6, 7, 8 reais Tipo, se passar mais de 10 reais Não compra, tá? Porque tem lugar que vende bem mais barato Scala E esse Dona Scala Eu não tenho o que falar desse creme Sério, eu fiz um vídeo de finalização no canal Se você não assistiu o meu vídeo de finalização Depois que você terminar esse vídeo Você vai aqui na descrição Que tá bonitinho o vídeo pra você assistir de finalização Que eu utilizei esse creme E vocês vão olhar o resultado final E vocês vão ficar impressionados Ai Amanda, mas tudo bem Você fez uma finalização Que você sabia que iria trazer uma definição Mas gente, qualquer finalização que eu fizer com esse creme Vai dar um resultado incrível Quando eu quero volume, eu consigo volume Quando eu quero definição, eu consigo definição Meus cachos, assim Mesmo com volume Meus cachos ficam super definidos O cheiro dele Muita gente acha enjoativo Mas eu adoro Porque eu gosto de coisa doce Então eu não tenho problema com o cheiro dele Pra mim é muito bom Ele é bem molinho, ó Vai cair aqui, vocês vão ver Bem molinho Ele é bem molinho Bem gostosinho de usar Se espalha muito bem no cabelo A Scala são produtos muito baratos Mas se adapta muito bem no meu cabelo E no cabelo de muita gente Tem muita gente que Coisa cara não dá certo no cabelo E coisa da Scala Que é um pouco mais barato Dá super certo Então, gente Também é pra quebrar aquele negócio Que produto Que só serve produto caro pro cabelo E não é, gente Sério Comprem a Scala Usem e me contem O que vocês acharam do creme Como que ficou seu cabelo Me marca lá no Instagram Manda Coloca aqui embaixo se você já usou Porque ele é sensacional Ele tem óleos vegetais Girassol, abacate, coca, linhaça Ele é uma nutrição E brilho sem pesar nos cílios E realmente Ele não pesa É muito, muito bom O único defeito dele É que você tem que ter muito, muito cuidado Na hora de passar Se você pesar um pouco a mão Depois, quando o creme seca Você sente ele no seu cabelo E eu não gosto desse aspecto Então, é só você ter cuidado mesmo Na hora de passar E o último Mas não menos importante É o meu queridinho da seda Esse aqui é o Boom Apaixonado por ondas Então ele é pra cabelo ondulado mesmo Mara leveza e movimento E realmente ele dá Ai, gente Esse aqui tá acabando, ó E realmente ele dá isso que ele promete Muita leveza Muito movimento pro cabelo Ele é o creme que me dá mais volume De todos que eu falei até agora Ele é ótimo pra volume Eu gosto muito, muito dele Quando eu uso ele sozinho Quando eu misturo com gelatina Como a gelatina é um pouquinho mais grossinha O meu cabelo Acaba ficando um pouco mais Com definição Mas se eu uso ele sozinho Sério, esse creme eu não tenho o que falar Ele é o meu queridinho O cheiro dele é uma delicinha Gente, sério Se você não testou Todos esses cremes que eu tô falando Quando vocês tiverem a oportunidade Vai comprando com calma Um por um Pra você se adaptar Tudo bonitinho Vale muito a pena testar, gente É um creme assim Que a gente não dá nada, né Por, ah, tem cedo Tem no mercado Não sei o que Tem muita gente que não dá nada Mas ele é muito, muito bom Eu já usei muito creme caro, né Que não tá na lista de hoje Porque não funcionou no meu cabelo E esse creme aqui Que eu paguei tipo 8 reais Funcionou Além dele ser ótimo pro day after Ótimo, ótimo O dia seguinte você acorda Você vai arrumar o cabelo Eu sempre uso ele Porque ele é muito leve Então ele é ótimo pro day after também Bom, meus amores Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não se esqueça de deixar o seu like Se inscreva aqui no canal Se você não é inscrito Aqui no canal a gente fala bastante Sobre cabelo também Cabelo cachado Vou tentar trazer algumas pessoas aqui Quando passar a quarentena Pra gente falar um pouquinho Do cabelo liso Cabelo em transição Tá bom, meus amores? Não se esqueça de clicar No sininho que tá aí embaixo Pra você receber as notificações De quando eu posto meus vídeos Porque o YouTube Não envia pra todo mundo Então fica muito difícil De vocês acessarem o meu canal Tá bom, meus amores? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau